Fala pessoal, aqui quem fala é o Kai Games E hoje eu tô com mais um vídeo Dessa vez vou fazer outro Unimboxing Vou abrir outra Beyblade Aqui ó Essa daqui, não sei qual é Certo Vimos aqui nós temos a Beyblade Tá vendo aqui ó Essa daqui não vai ser que nem a outra Ó Olha daqui de lado Podemos ver Esse daqui é um parafuso É Eu não sei se esse daqui é um Parafuso Mas É um negócio aqui que Vou ver Aqui do lado nós temos as FeraBits Aqui temos o Pegasus Não faço ideia quais são esses dois Esse daqui é Esse daqui eu acho que esse daqui É o Aquário Não sei qual é o nome desse daqui Deixa eu ver se tem que eu colocar Não sei qual é É o Leone E isso daqui eu queria muito saber qual é Porque eu tenho outra Bey que tem esse símbolo em cima E eu não sei qual é Aqui atrás temos esse bregalite aqui cobrindo tudo Não podemos ver Aqui tá vendo Spinner Attack Agora é um Spinner Não é um Spinner Criador aqui é Lian Fattois Tornado Speed Top Aqui tem Metal Fusion Aqui tem Metal Fusion E é mesmo do Metal Fusion Quase sistema 4D Que demais Metal Fusion Os caras pedem esse problema de colocar Tornado Metal Fusion aqui embaixo Mas não Eles colocam Tornado Speed Top Que aqui já tá Que aqui já tá Metal Fusion Então vai mudar o que Certo Deixa eu ver Tá pra ver nada Bora lá Abri É a caixa que nem a da outra Uau Tem chave cara Mano Tem a chavezinha Olha Mano Não acredito Essas P aqui São muito boas Essas P Essas P aqui são muito iradas São muito legais Olha só como é bonita Essa linda Bay Blade Então gente Aqui temos a ponta reserva Aqui Uma chave E é claro O lançador Que não podia faltar Mas cara Essa P aqui É muito boa Cara antes de lançar ela Eu vou desmontar ela Né Esse daqui Eu acho que é o Egon Se não for o Egon Ela é a Leon Eu acho que é o Egon Caramba Esse daqui é de ferro Duvido muito Que seja ferro De verdade Mas É muito Boa Esse daqui dá pra tirar Na mão Olha que demais Vou separar aqui Por nós É Deixa eu ver O Disque O Layer A ponta O Driver E esqueci o nome disso É o Chip O Chip Bom Agora que a gente montou A gente desmontou Só pra montar A gente desmontou Aqui só pra montar De novo Tá Mano Muito linda Essa B Essa B É muito Incrível É linda Não pode ficar frouxo Entendeu Quando for montar Ficar meio frouxo Assim Não pode Senão ela vai ficar Fraca Não pode Tem que achar um lugar Não fique frouxo É aqui No centro Não fica alinhado Assim Não fica Assim É o lugar Que dá pra montar Foi 10 reais Essa B 10 reais Sim 10 reais 10 reais Muito incrível Essa B Deixa eu colocar Aqui Mano Essa B É muito boa Muito linda Esqueci de apertar O parafuso Antes Coloca uns aqui Parafuso Com a da chavezinha A chavezinha Tem dois lados O lado da ponta E o lado Desse coisinha aqui Vou ajeitar o parafuso Aqui Depois a conchal Eu adoro Esse tipo de B É muito Muito linda Essas B Não é linda Essas B Meu Deus Que foco horrível Vou pegar aqui Lançador qualquer Eu gosto de lançador torto É muito bonito Lançador torto Mas esse aqui Já tá demais Primeiro Vou mandar com essa ponta Aqui Deixa eu ir lá Pegar a arena Vou mandar com essa ponta Depois vou mandar com essa E ver se tem alguma Diferente Vamos ver Que tipo de besta É aqui Se é tipo Defesa Tem cara de tipo Defesa Pronto Só não sei Se esse lugar Tá bom Deixar o foco Tá top Vamos começar 3, 2, 1 Let's Muito bonita Essa B Muito bonita Cara Ela é linda Vocês não estão vendo Ela rodando de cima Mas é linda Incrível Essa B Olha como é bonita As cores As combinações As cores Cara Como essa B É legal Olha como ela gira Perfeitamente Ela tem uma força Quando eu fui pegar agora Vou colocar a ponta do metal 2, 1 Let it Com a ponta do metal É muito bonito Tá fera isso aqui Gostei mais da ponta azul Gostei mais da ponta azul Se a ponta de ferro é mais pra resistência Ser não, mas tá Agora vamos testar em batalha Pronto, já peguei Que nem da ultima vez Que nem da ultima vez No ultimo no Inboxing Foi assim Pô Primeiro uma B super fraca Uma B Selly Pust Que é incrível Ah, uma B Selly Pust E um A B Muito forte Como o Selly Quer dizer A B mais forte Muito forte não É a mais forte que eu tenho E é claro Que vamos começar Pela Incrivelmente Vitória Vai ser Incrivelmente rápida Essa batalha Bora nessa É Eurnia Muito forte Essa batalha Olha Eu acho aqui Temos que nenhum Fiquei e 영 ele submetia a mão a sair o net a gente tá acertando no plástico então ok, ele deixou bambam aqui, agora vem de uma besta de clutch isso aqui, o que perdeu o que perdeu e essa batalha já vai ser mas peraí, vou começar aqui matar os dois pontos vou mostrar que ele lançou o tempo oi 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 caraca tirou mano oi 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 uau ela ganhou demais bora até uma velha oi 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 isso oi Eu não entendo Eu não entendo O que aconteceu, cara? Não sei se é porque eu não vou ter o capitão Mas aqui em cima Deu um negócio tão doido, velho Coitada Não acredito, velho Ele perdeu toda a resistência e força Certo, mano É a primeira vez que eu já dei Bater de frente e arco Caralho, bora mais dentro Olha Tá fupal, velho Tá fupal, velho Perdeu fupal, velho Mano, velho Essa menininha é próxima Mano, velho, foco tá muito bom Caralho, velho Se ele perdesse, eu troco a tela Já ela não vai nada mais Porque já vai ter perdido Mas Vai ser uma avancão Tenta, tá com o outro Nesse livro e o outro Tá escondidinho atrás E o outro Mas tá 100 livros Eu tô vendo aqui que ele tá 100 livros Mano, mano, eu tô vendo aqui Ela vem Ela vem Um ponto Um ponto Tal não Clare e wish É o Cristo da pessoa Caraca, mano Pessoal, eu amei essa vida Cara, velho Essa B É muito massa, velho Cara, velho Essa B É muito massa, muito massa Ainda é metal fuso, velho Adorei essa B Adorei 10 reais, mano 10 reais Uma B Tão poderosa Quanto essa Uma B Dessa, mano O original Com o mesmo poder É 70 Eu vi É 70 reais Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E tchau Tchau